Não queremos ver a Viana A vermos si na Viana Ao meu amor, ao meu dia Ao meu amor, ao meu dia A vermos si na Viana A si no sangue não me encanta A vermos si na Viana A vermos si na Viana A vermos si na Viana Ao meu amor, ao meu dia Ao meu amor, ao meu dia A vermos si na Viana A si no sangue não me encanta A vermos si na Viana A vermos si na Viana Ao meu amor, ao meu dia A vermos si na Viana A vermos si na Viana A vermos si na Viana A si no sangue não me encanta A vermos si na Viana 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 a minha vida! A senhora não me engana como uma anada para o dia a ver se a minha vida Ao meu amor eu adumiria Ao meu amor eu adumiria Ao meu vestido de arena Se o meu sangue é tão enganado Ao meu vestido de arena Muito obrigado Tem mais gente, Napoleão Monteiro Aplausos 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 Penafial 2015 Grupo de guitarras Penafial Acabaram de cantar e tocar fadas em Penafial Imagens de Napoleão Monteiro Aplausos